Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no A. Hoje nós temos um convidado sensacional, tem uma história de vida que a família dele marcou muito todo o Brasil. Você vai ver daqui a pouco quem é a pessoa. Não, não vou antecipar não, talvez o Ronaldo entregue ali, que toda vez o Ronaldo na Central dos Semeadores entregue. Ronaldo, você está aí comigo? Estou, hoje eu não vou entregar não. Você sabe quem é que está aqui comigo hoje, né? Hoje eu não vou entregar não. Acho que foram os três programas atrás que falaram, olha, tem um grande convidado, não vou apresentar, e você falou o nome. Mas você lembra, marcou um pouco a sua infância, a sua família inteira, a família dele, o pai dele principalmente. Pois é. Marcou muito a infância, não marcou não? É, com certeza, né André? E é interessante. Mas ele não é um trapalhão, ele é um homem de Deus, tá? Pois é, olha aí. Fica a dica. E é interessante o reino de Deus, né? Como Deus vai usando, né? Verdade, amigo. Seus instrumentos, situações que às vezes a gente até pensa assim, Ah, não tem nada a ver com religião, com fé, né? Algumas questões aí no decorrer da caminhada. E Deus vai juntando tudo isso e vai se revelando a nós. É interessante, né? Verdade, meu amigo. E como é que está a movimentação aí? André. Chegando para 25 anos da Boas Novas agora em maio, em março, desculpa. E eu acho que muitas pessoas estão fazendo a procura aí do livro da história da Rede Boas Novas, né? Isso mesmo, André. A gente quer mandar um abraço para a Regina Carvalho aqui no Rio de Janeiro e para o Antônio que está assistindo a Boas Novas lá em São João do Mereti, né? Que é um município aqui da Baixada Fluminense, assistindo também a Boas Novas no 5.1. E é importante aí o povo carioca que está aí pela primeira vez, mas em relação ao digital, né, André? Obviamente, né? Sendo abençoado nesses 25 anos pelo canal digital 5.1 a conhecer quem está sintonizando pela primeira vez a Boas Novas, saber que é um projeto que já existe há 25 anos. E nada melhor do que, olha só, receber o livro da história da Boas Novas. A gente está aí desafiando o povo com ofertas a partir de 50 reais. A partir, se quiser dar mais, pode ofertar mais, certo? Para a Boas Novas, para a gente continuar essa missão. E a gente vai mandar de brinde para você, nesse aniversário da Boas Novas, o livro Luz, Câmera, Milagre. Então, venha conhecer a Boas Novas, seja abençoado. Venha abençoar também, seja edificado. As contas bancárias passam aí no vídeo durante todo o programa. E também pode semear através do PagSeguro. Você vai entrar no site da Boas Novas com muita facilidade, comodidade. Tem aplicativo, tem agora tanta interatividade aí de aplicativos e pela internet que facilita, não é isso? E você pode semear e continuar nos ajudando nessa obra de fé. Vem participar, gente. Vem semear. Obrigado, Ronaldo. Está dado o recado. Um grande abraço para você e todos os semeadores da Rede Boas Novas. Deixa eu também apresentar para você que talvez, a gente falou agora, novos canais estão entrando no ar, canal digital. Muitas pessoas descobrindo a Boas Novas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, nos novos canais. Um pouco das produções que a Boas Novas também faz, que passam aqui na televisão, mas também estão já, sim, com um grande sucesso na internet. Posso até citar algum deles. Olha, Três Palavrinhas, que é um projeto infantil. Tem mais de 2 milhões de visualizações por dia, hoje, somente na plataforma do YouTube. E outros projetos que a Boas Novas tem lançado, principalmente para a criança. Olha, o coração da Boas Novas é voltado para as crianças. Eu quero apresentar também para você que não conhece um projeto chamado Cross. Fala da história de uma banda que, enfim, tem um enredo. É um filme de animação com 10 músicas e o seu filho ao assistir e consumir o conteúdo do Cross vai aprender versículos bíblicos, porque a letra da música deles são versículos bíblicos como estão na Bíblia, junto com a referência. Conheça um pouco da banda Cross. Não foi para isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que fio na barriga. Um festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir pra casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Tá vendo? Esse é o Banda Cross. Vai lá, disponibiliza todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo. Se você quer ouvir as músicas, são dez músicas de versículos bíblicos. Ou também nas plataformas como YouTube, Netflix, NetNow e por aí vai. Você pode assistir gratuitamente, tá bom? Eu vou pro rápido break e daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria, uma honra muito grande receber aqui pra bater um papo, falar um pouco da história de vida. E também ouviu algumas boas músicas aqui, o cantor e evangelista Atila Santana. Atila, bem-vindo. Também conhecido como Debé Santana Júnior. Pela filhação. Eu não poderia deixar. Debé Santana, Atila, obrigado pela tua presença, querido. Obrigado, eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente já tem uma história com a Rede Boas Novas. É verdade, verdade. De muito tempo. Tive aqui, sei lá, não vou nem dizer quantos anos, porque vai aparecer. Mas tive com o pastor Samuel Cama, no programa que ele fazia aqui. E tive cantando no programa junto com ele. E maravilhoso, maravilhoso estar aqui hoje, depois desses anos todos e ver como cresceram, né? Como é que cresceram tantos projetos. Deus abençoando a vida, pessoal, mas também a Rede Boas Novas. 25 anos. Sua família também, muito bom, meu amigo. 25 anos de rede. 25 anos já. Já passou, se vai crescendo e Deus vai abençoando. Vamos voltar um pouquinho nesse tempo? Vamos. Eu não vou voltar pra quando eu era criança, não, porque isso é pouquinho tempo também. Como família, a sua família, seu pai, você também influenciaram muitos e continua influenciando muitas pessoas. Mas a nossa infância, e no Brasil, o Brasil foi marcado por talvez dois ou três ou quatro grandes humoristas ou pessoas que marcaram o Brasil, do que o seu pai está incluído, junto com os Trapalhões, Renato Aragão e todo mundo. Você, qual era a sua idade quando o seu pai, quando os Trapalhões começaram a explodir, o mesmo? Porque agora também está sendo bem interessante, que teve uma nova versão, com a participação em tudo. Mas como é que foi essa experiência pra você, o Átila, a criança? É, eu desde sempre acompanho, né? Porque eu já nasci, ele se juntou com o Renato, com o Renato Aragão, em 67. Quer dizer, eu tinha um ano de idade e já estava acompanhando, né? Você cresceu nesse ambiente mesmo, antes de televisão, ia pra estúdio? É, sempre, eu vivia dentro de estúdio, né? Tanto que meu pai falava, estuda, estuda, eu entendi, estude, aí foi pro estúdio. Acontece com as melhores famílias esse negócio, meu amigo. E aí, eu sempre acompanhei, mas os Trapalhões mesmo explodiram em 73, quando eles passaram, 78, quando eles passaram de São Paulo pro Rio e vieram pra Globo, saíram da Tupi pra Globo. E aí sim, foi aquele boom, né? Do humor no Brasil, uma coisa diferente que eles faziam, uma coisa realmente pra criança, pra família. E o Travorsão também, televisão, virou cinema, fizeram filmes, foi um negócio maluco. Eu tenho uma recordação muito interessante, depois passa também pra todo o seu filho e seu pai, mas eu morava na Amazônia, sou nascido em Manaus, e no colégio a gente tinha, uma vez por ano, excursões pra fora, e tinham que escolher, vai pra zoológico, vai pra não sei o quê. Naquela época em Manaus não se tinha também tantas opções assim, mas tinha zoológico, alguma coisa assim. Mas meio que a classe, a sala escolhia, era coisa de segunda, de terceira, de quarta série. E quase sempre todo mundo escolhia cinema, cinema. E eu lembro de duas excursões, em dois anos seguidos, que a gente foi pro cinema assistir o filme do Estrapalhoso. O filme do Estrapalhoso. O filme do Estrapalhoso. Não, vamos ver o filme do Estrapalhoso e tudo, mas marcou muito isso. Era um acontecimento no Brasil, né? As pessoas esperavam o filme, eram dois filmes por ano, e as pessoas aguardavam aquilo acontecer, eram filas, a gente não vê hoje aquela quantidade de filas nas portas do cinema, uma multidão, aonde eles chegavam era uma coisa... E eu lembro muito que uma das coisas que também marcou muito o Brasil foi uma notícia muito interessante de que Dedé Santana e sua família estavam frequentando a igreja evangélica, ou haviam se convertido. Foi um negócio assim de... É, na época. Na época, talvez um dos maiores nomes da televisão, que não se tinha... Hoje já é comum você ter muitos artistas e tudo, indo para a igreja, se convertendo, mas não se tinha muito isso. Não, não tinha, na época era muito complicado. E esse processo passou por você? Sim, sim. Como é que foi isso? Eu fui o primeiro a me converter na família, né? Ok. Eu tive uma experiência durante muito tempo com drogas, eu fui viciado em cocaína, quase nove anos, e eu só consegui largar o vício através dos atletas de Cristo. Olha que coisa. Eu sou piloto de voo livre. Uau. Tu gosta de coisas radicais, é um pouco da tua praia. E lá eu acabei conhecendo esses meninos dos atletas de Cristo e fui visitar um culto com eles. Um culto que eles, na época, falavam, eu não entendia, mas eles falavam, vamos ver um culto de libertação, nós vamos levar você, e eu não sabia o que era aquilo. Eu ia enganjar nossos irmãos, o que é culto de libertação? Mas eles me perturbavam sempre, André. Eu estava na rampa para voar, chegava lá, montava a minha asa, e eles estavam sempre orando em círculos ali na rampa. E eu olhava aquilo, rapaz, e falava, o que esses caras são malucos? E voava, não dava atenção para eles. Um dia eu cheguei, montei a asa, veio um falar comigo, o Rogério, no nome dele. Chegou e falou assim, Ati, olha só, se você voasse hoje aqui e acontecesse alguma coisa, você morresse, você acha que você está pronto para morrer? Rapaz, você é um bom pescador de arma, mas se você morrer, você vai para onde? Rapaz, olha só, eu achei aquilo de um mau gosto terrível, pronto para voar, o cara vem falar de novo. Exatamente, realmente. Após o meu amigo, você é meu inimigo. Rapaz, aí, pô, não dei atenção, decolei, voei, e lá embaixo depois, né, quando eu já tinha pousado, ele veio falar comigo e me convidou novamente para ir. Eu falei, quer ver, sabe, eu vou me livrar logo desses caras. Eu falei, faz o seguinte, passa lá em casa, eu vou com você, cara. Vamos combinar, vamos com você. Aí nunca mais tu fala sobre isso para mim. Rapaz, crente, você fala, passa lá em casa, ele passa, né? Passa, irmão. E come, né? Se tiver, então, ele fica até, meu irmão. A gente não bebe, não fuma, não usa droga, mas, meu irmão, a gente gosta de comer. Isso aí é verdade. E eles, pô, foram lá, eu estava em casa, tocaram lá o interfone, olha, tem um rapaz aqui, o Rogério, querendo falar com você, eu olhei da varanda assim, ele lá embaixo, falei, meu Deus, vou ter que ir e fui. Meio que tu aceitou, tipo assim, tá bom, eu vou na outra igreja, não fala mais comigo, ele vai esquecer e acabou. Isso aí, exatamente, era para me livrar realmente da situação. E o cara foi lá, ela tá cá. E chegamos lá, eu sentei lá atrás, né, do pastor, era John, não me lembro o sobrenome dele. Um pastor americano que estava fazendo uma campanha lá de libertação. E eu fui lá, fiquei ouvindo, e aquela história que já acontece com todo mundo, né? O pastor falava e aquilo mexia comigo, parecia que ela estava falando para mim. E eu olhava para o Rogério e falava, cara, você falou alguma coisa para ele de mim? Rapaz, não é nada, o cara não te conhece, não sei o que. E ele falava e falava e aquilo, me incomodando, me incomodando, até que no final do culto ele falou assim, olha, se você hoje tem algum problema que você quer livrar da tua vida, alguma coisa que você queira se desfazer, ou se você quer ter tua vida transformada, eu quero que você dê um passo de fé, saia do teu lugar e venha até aqui na frente. E eu ouvi aquilo e falei, eu vou, né? Porque eu pensava exatamente na droga, eu falei, vamos... Estava já lutando. É, já que eu estou aqui, por que não dar uma chance para Deus me libertar disso? E fui lá para frente. Me ajoelhei, ele orou por mim, e ele mesmo me pediu para voltar no dia seguinte, o próprio pastor. Ele falou, eu queria que você voltasse amanhã. Aí que eu falei, tá bom, fui embora, voltei no outro dia, ele orou por mim novamente, aí já no final do culto eu fui lá, ele me chamou, orou novamente comigo. Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma oração para você, eu quero que você pense em um milagre, o que é que você quer hoje que Deus faça na tua vida? Uau! E eu na mesma hora me veio, né, me livrar do vício, né? E ele orou por mim. Eu falei, é, nunca mais eu consegui usar droga. Fantástico. Eu fui usar droga e vomitava. E tem vários processos, mas quando Deus liberta de maneira integral, instantânea, é um negócio sobrenatural. Olha, de uma vez só, foi a droga, foi cigarro, foi tudo. Que maravilha. E assim, não conseguia mais. Tentava e vomitava, tentava e vomitava, e aí eu comecei a crer que realmente era um Deus do impossível, um Deus que fazia milagres. E até hoje, né, desde 92, até hoje, estou aí caminhando com esse Deus maravilhoso. E tem, caminhando e introduziu, talvez, o início de uma obra muito grande dentro da sua família. Deixa eu até mostrar um vídeo que tem o Atila, que também tem como nome artístico, por causa da proximidade do Dedé Santana Júnior, é cantor, tem carreira, já viajou o Brasil, o mundo fora cantando, e de vez em quando também acompanha, tem o prazer da companhia do seu pai. E eu quero mostrar para os dois cantando lá, 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 veja só. Jesus, vem comigo estar Minha vida é só pra te adorar Pois o meu coração bate forte a cada nova emoção Tenho medo de viver sem você, onde tudo é ilusão Sabe, vou dizer mais Como me importa Que Satanás Venha contra mim Eu sou vencedor Porque tem Olha, cara, igualzinho, pai, gente, é incrível E é interessante, quando botou ali, eu reconheci, ele reconheceu ao mesmo tempo Essa foi lá em Boston, nos Estados Unidos, um grande pastor Ariel de Jesus Quero mandar um abraço para todo mundo aí de Boston, para vocês, um grande abraço A minha esposa também era de lá, conheci ela lá Olha, maravilhosa São uma família, uma igreja São pessoas que eu amo muito Suelen Suelen peguei no colo Suelen tá grávida Olha, né, eu sabia De uma menininha Era, coisas lá, um grande abraço também Vamos para um rápido break Na volta a gente continua mostrando algumas fotos E também falando como Deus fez essa transformação em toda a família dele A partir da vida do ótimo Volto já já, não sai daí Estamos de volta, eu tô aqui na minha mão com o CD aqui, ó Dedé Santana Júnior, Louvor dos Campeões Esse CD é o mais recente É o mais recente É o mais recente de trabalho aqui Você já viajou o mundo inteiro, né? Sim, muito O gol cantando, outro testemunho Ou junto com o seu pai também Tá aqui atrás também Ele canta junto também e grava junto com você Ele fez uma participação nesse CD Numa música que ele chama Pai e Filho Fantástico É muito legal Me fala um pouco disso Enquanto a gente vê algumas fotos também de eventos Dota com Família Me fala, aí Vocês são muito grudados Muito Muito próximos Sempre fui muito próximo dele Sempre trabalhei junto com ele Também E depois que a gente se converteu Então parece que aí foi Deus pegou e juntou Que papel você teve nessa história Na verdade ele tava quase morrendo no hospital Também E eu me revelei como evangélico pra ele nesse momento Porque foi nesse contexto Porque eu também achava que ele Falei, pô, na hora que eu disser pro meu pai Que eu virei crente Ele vai achar que eu enlouqueci, né? Um homem que, igual a ele, ateu Que não precisava de Deus pra nada Que não queria saber de nada Fama, dinheiro, reconhecimento Exatamente E ali no hospital eu me revelei Aí ele falei que eu tinha aceitado Jesus na minha vida Ele não entendeu a princípio Levei os pastores pra orar por ele lá E ele foi curado ali Então assim Eu acho que naquele momento Deus tava nos entregando um grande ministério De evangelismo Perfeito Porque ele saiu daquele hospital curado Ele participou de uma reunião da Donep Fantástico Você faz um trabalho fantástico mesmo Com a linguagem voltada pra esse segmento de pessoas Nessa reunião Matos Nascimento tava pregando Dando testemunho E no final da reunião Matos fez o mesmo convite Que o pastor tinha feito pra mim Naquele dia E naquele dia meu pai aceitou a Jesus Num jantar da Donep E a partir daquele momento Nós saímos evangelizando pelo Brasil inteiro Foram quase mil e trezentas cidades no Brasil Meu Deus Muitos foram doze anos seguidos Viajando intensamente Assim Eu creio que isso era um projeto tremendo de Deus Pra nossa vida Muitas pessoas alcançaram Centenas de milhares de pessoas Devem ter vindo A entregação de Jesus Mais de mil Mais de cem mil pessoas Eu acho que Deus fez isso na vida dele Falou Vou deixar você bem famoso E depois você vai trabalhar pra mim Fez um pescador de almas E assim É uma coisa que a gente faz com muito amor Com muito carinho A gente vive aquele momento do púlpito De ganhar almas De pregar De levar a palavra de Deus Isso sempre foi uma coisa muito forte Na nossa vida E continua até hoje Independente de qualquer outra coisa que se faça O Dedé continua com a carreira dele Tá fazendo teatro Cinema Teve um revival Vamos dizer assim Agora dos Trapalhantes Eu achei tão interessante Às vezes até revigorante Até pra ele mesmo Fiquei tão feliz Quando eu vi o trabalho que foi feito ali Muito bem Foi uma homenagem mesmo pra eles É uma homenagem Exato E os meninos eram muito bons Que fizeram os personagens Fantástico Eu achei fantástico E agora ficou com a reprise Eles estão passando novamente o programa E ele viajando como sempre Fazendo shows Fazendo filmes Fazendo teatro Estreou agora com uma peça Que chama Os Palhaços Tá em Brasília Esse final de semana Fazendo Não para 81 anos de idade Tá com 81 anos de idade Uma vitalidade incrível Se você vê assim Você não acredita Na agilidade ainda Muito bom Muito legal estar com ele sempre Deixa eu mostrar um vídeo Então aqui também Já que a gente falou um pouco de música Ele aceitou Jesus Quando o Matos O Matos Canta O Matos O Matos é Voz de jazz Boca, maluca Muito linda Mas eu quero mostrar também aqui A louvor dos campeões Que é a música tema Do CD mais recente Do DDS Santana Júnior Dá só uma olhada Você ainda não se deu conta De quem é Mas o mundo já te tem Como um espelho Você tem algo adquirido Pela fé Os seus atos São reais Deus te fez Foi desse jeito Chamado pra fazer a diferença Entre milhões Uma espécie em qualidade Que não tem comparação Você pode acessar e ver Claro Na Intra já tudo Nas plataformas digitais Tem isso também O CD Plataformas digitais De vídeo De áudio O pessoal pode acompanhar Tem no Youtube No Facebook E claro Durante a entrevista Também nós estamos colocando Os números de contato Pra você fazer convite Chamar Conhecer um pouco melhor Pra fazer coisas na igreja Tá aparecendo agora Aí na sua tela Você pode anotar Você ainda voa Continua voando amigo Olha eu continuo Meu pai sabe que ele é piloto Assim não de De É salta que fala Eu lembro uma vez Que eu fui fazer Eu falei vamos pular Ele não Quem pula é perereca É quem pula é sapo É sapo é perereca A gente voa A gente voa Na época ele nem falou salta Agora é voa Mas é avião Mas é Eu já falei Eu já fiz muita coisa Que eu apresentei Um programa aqui um tempo Que era muito voltado Pra esse esporte radical Fiz bungee jump Pulei de paraquedas Saltei de paraquedas E tudo Mas eu falei pessoal Pra mim O que me deu mais medo O que me traz mais medo Pra mim mais teve adrenalina É a asa delta Olha só E você chegou Por quê? Porque eu falei o seguinte Fui Porque você tem que Algum instrutor Você tem que carregar Uma estrutura Nem sei quantos quilos 45 quilos E tu pula no penhasco O outro pelo menos Eu pulo Não tem nada Só eu Tenho que puxar um paraquedas Esse aqui eu estou pulando Ainda com 45 quilos Preso a mim Mas só que você tem que ver Que ali você salta Já com ela aberta O paraquedas ainda tem que abrir E o negócio faz assim Dá um medo É só para quem é corajoso Meu amigo Muito obrigado Marca um dia Para a gente ir Vou ter mais um papo aí Foi muito rápido Obrigado Muito obrigado Para a tua presença Deus te abençoe A sua família E eu acho que muitas pessoas Estão olhando Sorridentes e alegres Pelo impacto A sua família Você fez no Brasil E no mundo afora Vamos amigo Obrigado Deus te abençoe Muito obrigado Para a sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas novas no ar Tchau, tchau Tchau